Olá pessoal, eu sou o Rodrigo da RE, Prestadora de Serviço, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, no vídeo de hoje, a gente tá aqui com a geladeira Brastemp Ative, e eu preciso acessar o dumper dessa geladeira, certo? Só que na frente tem o dispenser de latas. E aí galera, isso aqui, pra mim acessar o dumper, eu tenho que retirar esse dispenser de latas aqui, certo? E pensa numa dor de cabeça que é, principalmente pra quem tá começando na área, conseguir arrancar isso daqui. Isso aqui dá uma dor de cabeça danada, deixa o cara nervoso, principalmente se estiver na casa do cliente, pra você tirar isso aqui, ó, é uma dor de cabeça, né? Pra não falar coisa pior. Então pessoal, agora eu preciso fazer uma manutenção aqui, né? E vou precisar retirar. E resolvi gravar pra vocês verem como que eu faço pra tirar da maneira mais simples e rápida que eu consegui até o momento, beleza? Então, bora lá! Olha só pessoal, então esse aqui é o danado, certo? Pra gente conseguir tirar o dumper, ele tem que sair fora. E aí pessoal, o que que é o grande problema aqui, ó? Olha onde que fica os parafusos dele, fica ali dentro ali, ó, daquelas rodinhas ali, ó, tá vendo? Os parafusos em Philips. Aí eu não sei por que causa, motivo, razão, circunstância, cadê a entrada da Philips aqui, certo? Então você não vai fazer um furo aqui, que seria o mais fácil, senão você vai atrapalhar e estragar a geladeira do seu cliente, certo? Aí pessoal, como que ele é desenvolvido pra você tirar? Puxando pra fora. Mas é muito duro pra você tirar isso aqui pra fora, tá? Então, às vezes a gente quebra a cabeça e tal, acha até que não vai sair, mas sai. Técnica que eu uso pra fazer ficar mais fácil. Eu pego um secador de cabelo, aqueço um pouco o plástico aqui, ó, e aí eu puxo. Se tiver na casa do cliente, não tem muito o que ser feito. É só na força mesmo, minha fé. Você vai puxando aqui, vai calçando alguma coisa atrás e tira, beleza? Na hora de montar, tem um leve truque que eu vou mostrar pra vocês depois, quando a gente vai montar, pra facilitar a vida do próximo, né pessoal? Então quando a gente for montar de novo, a gente já deixa a próxima retirada um pouco mais fácil. Vocês vão ver como que é. Pessoal, agora eu já aqueci ele. E aí é esse movimento aqui que a gente vai fazer, ó. Vocês estão vendo? Aquilo dali, pessoal, é uma trava de pressão. Então a gente deve puxar pra frente, que o parafuso vai ir pra aquele furo maior, e ele vai sair pra baixo daí. Então a gente posiciona a mão aqui, ó. Uma de um lado, a outra do outro. E puxa os dois juntos, reto pra frente, beleza? Aí pessoal, ó. Já forcei, saiu pra frente. Tá vendo? Saiu bem fácil até. E agora, sai pra baixo. Sem parafuso, sem nada, pessoal. Não tem nenhum outro tipo de trava, beleza? Pra quem nunca viu desmontando, espero ter conseguido ajudar. Aí agora a gente consegue fazer a manutenção onde precisa. E aí pessoal, gostaram da dica? Fala aí pra nós, comenta aí. Você já tinha pegado esse tipo de problema? Já tinha tido essa dor de cabeça ou não? Ou, se você nunca tinha visto, né, desmontar, se esse vídeo foi útil, enfim. Fica à vontade aí, faz seu comentário que a gente fica muito feliz. Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Espero ter ajudado de alguma forma. Se gostaram, como sempre, eu te peço que dê aquele joinha. Se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho pra receber as notificações de vídeos novos. E agora o YouTube tá com uma nova funcionabilidade, né pessoal? Tem uma nova ferramenta aí. Caso você gostou bastante do nosso conteúdo, já te ajudei de alguma forma, te ajudei a economizar uma graninha. E você quer retribuir, de alguma forma, embaixo aí, ó. Tem um desenho, um cifrãozinho aí que você consegue contribuir com a gente diretamente e incentivar o nosso canal. Beleza? E pessoal, segue a gente lá nas nossas redes sociais. Facebook e Instagram. O link também tá aqui pra baixo na descrição. Beleza? Bom pessoal, fiquem todos com Deus. E até a próxima.